E agora eu vou tirar a foto da minha parte e aí eu vou jogar aí eu vou colocar aí E aí então eu vou colocar mais que tem mais quando eu tô aqui junto com a coisa minha eu vou tirar esse vídeo e aí eu vou fazer aqui né fazer aqui Porque esse jogo aqui não precisa comprar do mundo Tem esse, o Kukun Ele é só do boneco pra você jogar E esse negócio aqui que é o amigo, né? Ajudante Então, o final é o Kukun Oxe, eu paro Tá no meu filho com ele Da pra traduzir? Não sei Difícil Eu tenho que tomar, já 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 Só tá atrasando Basta! 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 Fando! Fãs! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A gente vai... oi super, super, super super, super 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 não? papai não é que a gente faz a parte disso não... Acaba não, acaba não Acaba não Acaba não Acaba Acaba Agora eu vou sair Pra mostrar o Agora, e né Agora, agora Quero ver Pode ser o naruco O naruco O Sarski 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 Agora isso Vou mostrar pra vocês Todos 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 Os 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 O que é que eu sou? oi 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 corre super super oi oi aqui ó oi 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 e agora olha oi oi não Não! Lخ! Olha! Lخ! 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 Lg! 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 Tome!!! Toma!! Tá que mato um negócio pronto Mato um negócio para voar Só perder uma vez pra esse cara até... Só perder uma vez... 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 Como... Tá... Jogo rouba gente... Tá vendo velho... Pode aqui... Se jogou... Ainda vou morrer... Vou Harris que ele al... O lanhali mar e vil aести o que vai... É muito fácil... Só Iz... Vid segurança primeiras e mosses... Eu posso ir da... Or 1300? Muito í fácil ou seja aqui... Eu vou levar atrás eu vou levar atrás Eumodo e eu vou levar Eu não sei o que é isso Estou a mesma coisa uma coisa Ó, Bidão, Bidão, Bidão Bidão, Bidão Eu vou levar Entrou, Eu vou levar Eu vou levar Muito bom Eu vou levar atrás Eu vou levar atrás Eu vou levar Eu vou levar pronto gente agora vou mostrar os humanos do sabio os manos do o que é isso? o gorge é o goku o gorge é o gorge ninguém a casa o bolo o bolo o bolo o bolo eu não vou mostrar o bolo eu não tenho sequer bolo bolo ae tem faca vou colocar o bolo o bolo agora ae bolo Tânia é pelo fogo Que é claro G brace Uf, dá uns bastardos Quem é você? Senhor! Lamo onde você morrer Ouro, ouro! Neste cara! Não, não, não! Ouro, ouro! Ouro, ouro! Ouro, ouro! Ouro, ouro! Gente, espera! É rápido! É rápido! Eu já cheguei, gente! Eu já estou fazendo aqui! Vai! 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 Ah! Ah, não! Gente, ela bugou! Ah! Ah! Ah, banana! Ah! Poxa! Ah, banana! Ah! 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 Valeu!